Uma das primeiras a receber o benefício foi a Rosiana. Ela é doméstica, mas conta que o que ganha não é suficiente para sustentar os cinco filhos. Vai me socorrer bastante com essa pandemia, vai me ajudar muito, graças a Deus. Nicole também pegou hoje o auxílio. Ela está desempregada desde o início da pandemia. Eu mesma já deixei de comprar muita coisa para os meus filhos, principalmente na parte da manhã, para poder lanchar por falta de dinheiro. O cartão foi entregue nesta quarta-feira pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que viajou cerca de 220 quilômetros da capital goiana até Padre Bernardo, que faz parte da região do entorno do Distrito Federal. O benefício vale para mães com filhos de 0 a 6 anos inscritas no Cadastro Único do Estado de Goiás. Esse valor não pode ser sacado. O dinheiro deve ser usado para a compra de remédios e alimentos. Alimentação para uma criança de 0 a 6 anos de idade, onde se dá, nesta fase, o desenvolvimento neurocognitivo. É aí que nós precisamos de dar a essas crianças uma qualidade de alimentação para que elas não sejam penalizadas e impedidas de ter o mesmo desenvolvimento das escolas que as outras que foram bem alimentadas. O cartão vai ser entregue a 100 mil mães do Estado. Além de Padre Bernardo, o cronograma desse mês prevê entrega de cartões em outros oito municípios do entorno, como Vila Boa, Cocalzinho, Cabeceiras, Planaltina, Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Água Fria e Mimoso. No mesmo evento, o governador de Goiás entregou computadores para os alunos do terceiro ano da Rede Pública de Ensino do Estado de Goiás. O Matheus é um dos estudantes que ganhou equipamento, uma ajuda que veio em boa hora. Eu acredito que ele vai substituir o caderno e várias outras formas para que a gente pare de perder tempo copiando, que é o que a gente aluno pede há muito tempo e comece a focar mais na prática, em explicações, pois a gente vai ter mais acesso a vídeos, aulas, a conteúdos mais dinâmicos e etc.